Um carro percorre 108 quilômetros em 2,7 horas. Quantos quilômetros ele percorrerá em 84 minutos, galera? E aí, como que a gente resolve esse exercício? Então, eu sei que são 108 quilômetros em 2,7 horas. E aí, eu quero saber quanto que ele vai percorrer em 84 minutos. Aqui, ou a gente trabalha com hora, ou a gente trabalha com minuto, né? Então, como as respostas aqui estão, né? Enfim, eu acho melhor pegar esse 2,7 horas, pegar o 2,7, né? E multiplicar esse valor aqui por 60, que vai dar um total de 106 vezes 7,42, vai dar 162, né? 162, aí a gente trabalha só com minutos. O que vocês acham? Depois vocês comentam aí, ó. 162. Aí, a gente faz uma regrinha de 3 aqui, que vai dar o quê, ó? 162x, 162x, é igual a 108 vezes 84. que vai dar 9.072. Então, o x vai ser igual a esse 9.072 dividido por 162. E o restado dessa divisão vai dar quanto? Vai dar 56. Gabarito, letra D. Bacana, né? E aí, ó.